Gosto de pensar que uma mesma molécula de água pode ter sido um dia compartilhada entre todos os seres vivos, e claro, todas as pessoas. Não comemos as mesmas comidas ou bebemos as mesmas bebidas, mas compartimos a mesma água. A que chove na China é servida pelos americanos, que é a mesma que os russos bebem, que os indianos molham suas lavouras, que os indonésios veem cair sobre suas florestas, ou a que os africanos choram. A busca pela fonte da vida em 10 regiões do planeta. Água é o nome deste livro-manifesto do fotógrafo documental Érico Hiller, que nasceu em Belo Horizonte e vive em São Paulo. Em mais de 300 páginas, 170 imagens e textos informativos sobre a escassez de água limpa e a falta de saneamento. De que água você está falando neste livro? Falo sobre pessoas, famílias, comunidades que vivem dificuldades com a água no mundo. É um desafio diário e constante para muita gente. Então, viajando por vários lugares e fazendo os meus projetos, eu comecei a ver muita situação recorrente e triste, de pessoas carregando água, de pessoas bebendo água suja. No Repórter Eco de hoje, conheço o trabalho do fotógrafo Érico Hiller, que viajou por várias regiões do planeta em busca da fonte da vida e descobriu o drama da escassez de água limpa. E você vai ver também. Pesquisa Internacional revela que programas de conservação salvaram da extinção pelo menos 21 espécies de aves e 7 de mamíferos. E os reais impactos socioambientais provocados pela mineração do ouro na maior floresta tropical do mundo. Um estudo liderado por cientistas do Reino Unido traz uma boa notícia na área ambiental. Ações de conservação ao redor do mundo evitaram o desaparecimento de pelo menos 21 espécies de aves e 7 de mamíferos. A pesquisa analisou os impactos positivos dos programas de conservação a partir de 1993, ano em que a Convenção sobre Diversidade Biológica entrou em vigor. Os cientistas decidiram focar em aves e mamíferos porque são os grupos de animais mais estudados com bancos de dados consistentes. Eles queriam saber quantas extinções foram evitadas e para isso analisaram espécies da Lista Vermelha Internacional classificadas como extintas da vida selvagem, criticamente ameaçadas ou ameaçadas. E entre as espécies de aves salvas, 5 estão aqui no Brasil. O flagrante do almoço com coquinhos da palmeira licuri, arrevoada no fim de tarde, são mais do que imagens bonitas da sobrevivente arara azul de lear. Trata-se de um feito comemorado por quem se dedica à conservação da ave ameaçada que só ocorre numa região do planeta, a caatinga brasileira. Desde 2008, a bióloga Erika Pacífico coordena o trabalho de monitoramento de ninhos da espécie na Estação Biológica de Canudos, da Fundação Biodiversitas. A reserva fica no sertão da Bahia, numa região estratégica de ocorrência da espécie. A arara azul de lear é um grande exemplo de uma espécie que foi beneficiada com esforços de ações de conservação. Era uma espécie que estava à beira de extinção e por causa dos esforços que foram feitos nesses últimos 30, 40 anos, a espécie passou a se recuperar e hoje estima-se que tenham 1.800 indivíduos. Qual é a melhor estratégia ou as melhores estratégias de conservação desta espécie? Não existe uma estratégia. Existe essa necessidade de diversas frentes estarem trabalhando com diferentes especialidades. Então, é muito importante que tenha um grupo ativo na questão de educação ambiental. Isso é uma demanda que foi coberta por muitos anos pelo SEMAVE, que trabalhou a conscientização das pessoas para a proteção da arara e para criar esse orgulho de viver no local onde a arara está. E ainda existe uma frente muito importante que é a proteção integral dos ninhos e dos dormitórios para que as araras se sintam protegidas em um local e que possam reproduzir em paz. Existe uma frente muito importante de trabalho socioeconômico que valorize a questão cultural do bioma da caatinga e as interações com a população sertaneja, já que as araras estão ali no quintal das pessoas. E existe uma necessidade de trabalho especial na fonte de alimentação da arara, que é o coquinho do licuri. Se esse coquinho não estiver disponível no ambiente, com certeza a arara também não vai ter o que comer e vai acabar desaparecendo por mais que a gente trabalhe nos outros esforços. Então, é uma ação multidisciplinar. Foi graças também a um árduo trabalho de equipe envolvendo programas de pesquisa, reprodução em cativeiro, educação ambiental e criação de reservas particulares que o Mutum de Alagoas voltou à Mata Atlântica da região alagoana depois de 40 anos extinto da natureza. Em setembro de 2020, três casais nascidos em cativeiro foram colocados em liberdade. O Mutum de Alagoas, especificamente, ele tem uma importância científica muito grande e mundial. Por quê? Nós tivemos só três casos conhecidos no mundo de espécies que chegaram a apenas um ou dois casais e sobreviveram. E uma delas é o Mutum de Alagoas. As outras duas espécies seriam o Falcão das Ilhas Maurícios e o Sabiá Negro das Ilhas Chata. Essas três espécies, hoje, elas mostram que, mesmo chegando em níveis extremamente críticos de ameaça como esses, elas podem se recuperar. Em que fase está essa reintrodução do Mutum de Alagoas? Quais são as perspectivas e os desafios para que ele volte, de fato, a repopular essa região aí de Alagoas? A reintrodução de uma espécie nunca termina no momento da soltura. A reintrodução, ela vai muito além. Ela vai no monitoramento pós-soltura. É quando, de fato, nós vamos avaliar se a área realmente vai comportar esses indivíduos e se realmente a área ainda oferece condições para a sobrevivência dessa espécie na natureza. A reprodução em cativeiro do Mutum de Alagoas, que garantiu a reintrodução da espécie, acontece em Belo Horizonte, na sede da Crax, Sociedade de Pesquisa da Fauna Silvestre. Até hoje, nasceram nos viveiros dali cerca de 230 aves. Qual é a importância de não deixar uma espécie chegar a esse nível de ameaça? Veja quanto tempo, quanto esforço, quanto recurso gasto em todo esse tempo, que são 46 anos. Isso mostra que, rapidamente, nós precisamos começar a trabalhar com as espécies mais ameaçadas para que elas não cheguem nesse nível de ameaça. Eu acredito que a obrigação do cidadão, obrigação do governo brasileiro, obrigação da iniciativa privada, de todas as instituições que estão explorando novas áreas, trabalhar intensamente para a conservação das espécies ameaçadas e da biodiversidade no geral, da qualidade dos ecossistemas. A conservação da biodiversidade é nossa obrigação. Agora, as notícias da área socioambiental que tiveram destaque nesta semana. Pesquisadores de nove países descobriram o DNA mais antigo do mundo em dentes de mamutes achados na Sibéria. Um dos fósseis pode ter cerca de um milhão de anos. A descoberta publicada na revista científica Nature pode ajudar a explicar como os mamíferos evoluíram. Nos Estados Unidos, os voluntários salvam quase 5 mil tartarugas congeladas. Elas apareceram nas praias de uma ilha na costa sul do Texas, atingida por onda de frio, que avança pelo estado e região sul do território norte-americano. Elas foram levadas por moradores para um centro de convenções, onde ficarão em banheiras até a soltura no mar, quando a água voltar a se aquecer. A Grécia foi atingida pela maior nevasca dos últimos 12 anos. Uma frente fria derrubou a temperatura para 20 graus abaixo de zero no norte do país. A neve cobriu a acrópole da capital Atenas, como as colunas de mármore do antigo Templo de Zeus e o Arco de Adriano. Estudantes são detidos após protesto em frente ao parlamento indiano em Nova Delhi contra a prisão da jovem ambientalista Disha Ravi, de 22 anos. Ela foi presa no dia 15 de fevereiro por distribuir documento nas redes sociais em defesa dos pequenos agricultores indianos. Eles reclamam da reforma das leis agrícolas no país por favorecer as grandes corporações. O documento foi compartilhado pela também ativista do clima, Greta Thunberg. O maior banco da França afirma que não vai mais financiar empresas que exploram terras desmatadas na Amazônia depois de 2008. O BNP Paribas prometeu também incentivar os clientes a não comprar carne bovina ou soja produzida no Cerrado, bioma que ocupa 20% do Brasil. O Banco Francês só vai financiar empresas que adotarem estratégia de desmatamento zero até 2025. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, é diagnosticado com Covid-19 e se mantém em isolamento em Brasília. É o 14º ministro a contrair a doença, além do próprio presidente Jair Bolsonaro e do vice-presidente Hamilton Mourão. Em videoconferência, Salles e o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, se reuniram com o enviado especial para o clima dos Estados Unidos, Joe Carey. Os três discutiram a possibilidade de cooperação e diálogo entre os dois países no combate aos desmatamentos e controle das mudanças climáticas. Morre por complicações da Covid-19 o último homem sobrevivente do povo indígena Juma, o guerreiro Amoim Arucá. A etnia sofreu diversos massacres. A população era de 15 mil pessoas no início do século XX, foi reduzida para apenas cinco em 2002. Arucá lutou pela demarcação de suas terras e para impedir o fim de seu povo. E veja a seguir aqui no Repórter Eco. O estudo revela que a mineração de ouro na Amazônia não gera renda para as comunidades da região e causa graves impactos ambientais, como desmatamento e contaminação dos rios. Qual é o real impacto socioeconômico da exploração de ouro e diamantes na Amazônia? Segundo o estudo do Instituto Escolhas, a retirada desses minérios do subsolo não traz desenvolvimento para a região e causa grandes impactos ambientais, como desmatamento e a contaminação dos rios. Floresta no chão, subsolo revirado, rios contaminados. É o garimpo na Amazônia, que contribui para aumentar os altos índices de desmatamento na região. Indicadores de saúde, educação e PIB per capita melhoram em municípios da Amazônia Legal com renda gerada pela mineração principalmente de ouro. Mas os benefícios duram no máximo cinco anos. O dado é do estudo multidisciplinar do Instituto Escolhas. Foram comparados municípios com perfil socioeconômico semelhante com e sem atividade mineradora por um período de 12 anos, a partir de 2005. É uma atividade que gera emprego, mas que mantém a população pobre, doente e sem educação. E além de tudo, a gente tem ainda os impactos negativos ao meio ambiente, como o desmatamento, que tem sim se mostrado constante ao longo dos anos por conta da mineração. Então, só no ano passado, a gente teve 100 quilômetros quadrados desmatados na Amazônia pela mineração, tá? Mineração em geral. Mas tem um efeito que é muito importante com relação principalmente ao ouro, que é o uso do mercúrio. Que afeta muito a saúde, não só das populações da Amazônia, mas de todo o Brasil, porque se consome no CEA GESP, em São Paulo, peixes que dali são procedentes. E também a questão social ligada à prostituição, ao uso de menores nas atividades do garimpo e da mineração, sem nenhum tipo de proteção. Hoje, quem faz esse tipo de exploração são pessoas empresárias, com muitos recursos, com muito dinheiro, movimentando máquinas caríssimas. A preocupação com os impactos socioambientais aumenta, porque a alta no preço do ouro estimula o garimpo na Amazônia. Em 2020, as exportações do metal cresceram quase 20% em relação ao ano anterior. Foram exportadas 111 toneladas. E, além disso, o governo federal pressiona pela liberação da mineração em terras indígenas. O projeto de lei que trata do assunto está no Congresso Nacional. Neste debate virtual para o lançamento do estudo, a coordenadora da APIB, Associação dos Povos Indígenas do Brasil, Sônia Guajajara, disse que é preciso mudar o olhar sobre as terras indígenas. Infelizmente, o Código da Mineração olha para as terras indígenas e enxerga como áreas improdutivas que precisam ser exploradas. Então, acho que esse conceito também de improdutividade dos territórios indígenas precisa ser discutido. Que o fato dela não ter exploração mineral não quer dizer que ela seja improdutiva, porque ela traz um outro benefício ao meio ambiente como um todo. Então, ela está ali para garantir os modos de vida, para garantir o equilíbrio ambiental, para garantir o clima, inclusive. A gente tem outras articulações que ocorrem e que aí são um pouco mais gerais, que é justamente também o movimento garimpeiro querendo regularizar garimpos que hoje já funcionam de forma ilegal na Amazônia e não só até indígenas, incluindo unidades de conservação também. Antes de lançar o estudo, o Instituto Escolhas realizou a campanha De Onde Vem o Ouro, para alertar os investidores sobre os problemas causados pela mineração. A gente tem também uma proposta de regulação, tanto para o Banco Central quanto para o CVM, na Comissão de Valores Imobiliários, justamente para ter mais controle nessas instituições financeiras que estão espalhadas hoje pela Amazônia e que compram o ouro do garimpo sem o mínimo controle, controle quase inexistente, e que a partir daí esse ouro ilegal entra no mercado formal e acaba virando investimento na mão de pessoas que não sabem que esse ouro tem uma origem ilegal. Para o Instituto Escolhas, é preciso apoiar financeiramente as atividades da bioeconomia, que mantém a floresta em pé. As atividades ligadas à exploração do manejo sustentável, que hoje praticamente não conta com o apoio governamental para acontecer. É aquela atividade que para cada árvore que eu retiro, eu planto uma outra. Uma outra atividade que tem um potencial muito forte na Amazônia é a atividade de, a partir do aproveitamento do lixo, dos lixões amazônicos, que hoje são completamente descontrolados do ponto de vista dos cuidados ambientais, para gerar energia. A piscicultura é feita de maneira sustentável, dando a garantia de que ela não traz o mercuro para o consumidor, tem um espaço fundamental. Essa é a grande questão que o Instituto coloca e que a gente precisa discutir. Se a gente não muda esta visão de que existe atividades, sim, que podem conciliar geração de renda com a preservação da floresta e com benefícios sociais, o garimbo, o desmatamento, a indústria do crime na Amazônia sempre vai triunfar. O navegador Beto Pandiani lança novo livro sobre as expedições pelos mares e oceanos. A nova publicação, Atlântico Travessias, é um registro da viagem de 37 dias que Pandiani realizou em 2013 a bordo de um catamarã junto com Igor Belli. Ele fez a travessia da cidade do Cabo, na África do Sul, até Ilhabela, no litoral paulista. O livro foi lançado pela Terra Virgem Edições. E você vai ver daqui a pouco, aqui no Repórter Eco. O fotógrafo Érico Hiller viaja pelo mundo em busca da fonte da vida e registra o drama enfrentado por muitas famílias, a escassez de água potável. O desafio de ter água limpa para beber, um recurso essencial para a vida. O drama da escassez que famílias de vários países enfrentam e a falta de saneamento estão no novo livro do fotógrafo Érico Hiller. Gosto de pensar que uma mesma molécula de água pode ter sido um dia compartilhada dentre todos os seres vivos e, claro, todas as pessoas. Não comemos as mesmas comidas ou bebemos as mesmas bebidas, mas compartilhamos a mesma água. A que chove na China é servida pelos americanos, que é a mesma que os russos bebem, que os indianos molham suas lavouras, que os indonésios veem cair sobre suas florestas ou a que os africanos choram. A busca pela fonte da vida em 10 regiões do planeta. Água é o nome deste livro-manifesto do fotógrafo documental Érico Hiller, que nasceu em Belo Horizonte e vive em São Paulo. Em mais de 300 páginas, 170 imagens e textos informativos sobre a escassez de água limpa e a falta de saneamento. De que água você está falando neste livro? Falo sobre pessoas, famílias, comunidades que vivem dificuldades com a água no mundo. É um desafio diário e constante para muita gente. Então, viajando por vários lugares e fazendo os meus projetos, eu comecei a ver muita situação recorrente e triste de pessoas carregando água, de pessoas bebendo água suja. Eu acho que a água se transformou naturalmente no tema da minha vida. E eu penso na água como uma dimensão social, como um direito humano. Queria saber por onde você andou e queria que se você trouxesse alguns aspectos que você observou quando as pessoas estavam indo para a coleta da água. Eu achava que encontrar filas de pessoas sofrendo com problema de água e que isso seria relativamente fácil de visualizar, de fotografar, não é bem assim. As pessoas velam um pouco a situação, elas escondem, existe um constrangimento, né? Então, eu me concentrei em alguns países da América do Sul, Brasil, Bolívia, Chile, Etiópia, que dava uma dimensão bem ampla do problema. E no Quênia, eu fotografei a maior favela do mundo, que é a Kibera, em diversos locais da Índia. Então, com isso, eu tracei uma cobertura do planeta que nos desse uma dimensão bastante ampla desse drama da água que se vive hoje em dia. Na verdade, como isso ocupa muita parte, uma parte grande do Dia das Pessoas, elas usam esse momento para se alimentar, para fazer suas conexões comunitárias, seus amores, os seus amigos. Então, essa busca da água se tornou um traço cultural muito marcante em diversos países que eu fui. Queria saber como é que você vê a questão da gente tratar, às vezes, até chamar a água como recurso, como se ela estivesse à disposição só para nós, seres humanos, e que como um recurso infinito. O oceano, ele parece que é a nossa grande fonte, mas a verdade é que 97, 98% da água do planeta não é apropriada para o consumo. E essa pouca água doce que sobra, ela está na sua maior parte conservada no estado sólido, em gelo, em geleiras, na Groenlândia, na Antártida. Então, se a gente fizer essa conta, é assustador imaginar que a gente tem 1%, 1, pouco por cento de água limpa, disponível para servir a todos, à humanidade, à produção de alimentos, aos animais. O que você viu aqui no Brasil? Eu lembro de você ter falado alguma coisa do Piauí sobre gotejamento de água. Eu rodei um pouco a região de Minas, fui para o Vale do Jequitinhonha, fui para o Nordeste. Agora, no Piauí, no nosso Piauí, que é um dos estados mais pobres do Nordeste, eu vi a situação mais comovente que eu presenciei em todo o projeto. Eu vi uma comunidade inteira dependendo de um gotejamento de água. Era uma gotinha que formava uma poça e dessa poça todos se utilizavam para tudo, para banho, para beber, para comer. E eu perguntei para a mulher, eu falei, nossa, a situação aqui está desse jeito? Ela falou, não, não é que está desse jeito. A gente vive e depende dessa gota pelo menos há 25 anos. O que a gente pode projetar daqui para frente, a partir das suas reflexões, por onde você acha que a gente deve caminhar? Eu acho que a gente começou um movimento de consciência, de convicção do que nós não queremos para a gente, quais governantes nós não queremos para a gente. A ideia de economia circular e de sustentabilidade deixou de ser uma ideia da academia ou corporativa para ser um assunto que aportou no domicílio das pessoas, sabe? A gente tem que pensar em sustentabilidade, é o destino do nosso lixo e, sobretudo, a gente se colocar no lugar do outro. Eu tenho esperança que se transforme em uma grande onda planetária. E por hoje é só. No próximo Repórter Eco, você acompanha mais projetos e ações socioambientais por um mundo melhor e mais digno para todas as formas de vida na Terra. Até lá! Legenda Adriana Zanotto